Não, essa daí a gente não toca Essa também não Nem toda palavra é Aquilo que o dicionário diz Nem todo pedaço de pedra se parece com tijolo ou com pedra de giz Havia um parece passarinho Que não sabe bater asas Passarinho voando longe Parece borboleta que fugiu de casa Borboleta parece flor Que o vento tirou pra dançar Flor parece a gente Pois somos semente do que ainda virá A gente parece fomiga Lá de cima do avião O céu parece um chão de areia Parece descanso pra minha oração A nuvem parece fumaça Tem gente que acha que ela é algodão Algodão às vezes é doce Mas às vezes é doce Sonho parece verdade Sonho parece verdade Quando a gente esquece de acordar O dia parece metade Quando a gente acorda e esquece de levantar Eu não pareço meu pai Nem pareço com meu irmão Sei que toda mãe é santa Sei que incerteza traz inspiração Tem beijo que parece mudida Tem mudida que parece carinho Tem carinho que parece briga Briga que aparece pra trazer sorriso Tem riso que parece choro Tem choro que é pura alegria Tem dia que parece noite E a tristeza parece focia Tem motivo pra viver de novo Tem o novo que quer ter motivo Tem a sede que morre no seio Nota que fermata quando desafio Descobrir o verdadeiro sentido das coisas É querer saber demais É querer saber demais Sonho parece verdade Quando a gente esquece de acordar O dia parece metade Quando a gente acorda Esquece de levantar Mas sonho parece metade Mas sonho parece metade Quando a gente esquece de acordar O dia parece metade Quando a gente acorda Quando a gente acorda Esquece de levantar Do que a gente acorda Aplausos